Vamos lá, Raquel! E comentou com as amiguinhas que o xadinho é bom demais E comentou com as amiguinhas que o xadinho é bom demais É bom demais, é bom demais Quando me vem passando as novinhas tu tá atrás Elas gritam ai, elas gritam ui, ai Quando me vem passando as novinhas vão atrás Elas gritam ai, ui, elas gritam ui, ai Quando me vem passando as novinhas tu E comentou com as amiguinhas que o xadinho é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega a primeira as novinhas vêm atrás Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Comento com as aneminha que o xandinho é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega a primeira o resto vem tudo atrás Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Pô, marca-se dele! Abalando as estruturas Vamos pôr meu Oh MrHH E como é topas a biquínel Que chandinha bom demais Como é topas a biquínel Pros paid não viu É bom demais Quando me vem passando Aralbinha tudo atrás Elas gritam Pra quando me vem passando Aralbinha tudo atrás Elas gritam E comentou com as amiguinhas que o Xandinho é gostosinho Chefe é chefe, não é pai, chefe é chefe E comentou com as amiguinhas que o Xandinho é gostosinho Chefe é chefe, não é pai, chefe é chefe E comentou com as amiguinhas que o Xandinho é bom demais Chefe é chefe, não é pai, chefe é chefe, não é pai Depois que pega a primeira, o resto vem tudo atrás Chefe é chefe, não é pai, chefe é chefe, não é pai Chefe é chefe, quem é chefe nunca pede a patente Chefe é chefe, MC Bandeirinho Sucesso, Conde do Forró Só são duas horas da manhã No meu celular já está macaco E meu pensamento vai em ti E eu aqui pela rua perambulando Já tive que ver mensagens no meu celular Você visualiza, corre e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um copo que eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de par Ou em um boteco pra me distrair Não vou deixar você me destruir Tocquei a rede, tosia pela mesa de par Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não vai dar mais em cima Atendei a celeira e já volto por cima Nem que eu deite a cabeça e copo de cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima vez Lembrar que o nosso plano era ficar nos bem E a minha metadeira achou Tem mensagem no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um copo que eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de par Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede, tosia pela mesa, mesa de par Até que eu senti bem e não vou mais chorar Porque decepção não vai dar mais em cima A bebeia se espera ainda a volta por cima Nem que eu deite a cabeça e copo de cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso nome não vai estarmos bem Mesmo que eu chore lindro sofrendo também Também Sucesso, Conde do Forró Diamantes, Lá de Rio e a Lá de Rio e a Lá de Rio do Brasil Clean Class Júnior da Mídia Marcelinho Moral Lá de Rio e a Lá de Rio Eu reconheço uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de abençoar Se eu soubesse de abençoante No mundo sempre com os bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de abençoante No mundo sempre com os bons amantes No mundo sempre com os bons amantes Ah, esse tom de voz eu reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu sei que só estava limitando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor, guarda-me Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de aberto antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de aberto antes No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes E, 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 e É o fim daquele medo bordo É o fim daquele medo bordo Tô de olho em você, Júnior Farias Te amo, amigo Carlinhos Angieta Os maiores humoristas do Brasil Também tá aqui marcando presença Te amo Reaviões Dúvidas e certeza Sozinho no meu carro eu tento te esquecer Eu ando pelas ruas, mas só penso em você Agora Eu saio madrugada, vou de bar em bar E nessa loucura eu só penso em te encontrar Agora Pra curar o frio dessa solidão Preencher esse vazio que você deixou Que você deixou Tá fazendo falta o gosto do seu beijo Quanto mais o tempo passa, mais eu te desejo Entre as minhas dúvidas eu te escolhi Você é minha certeza, vem cuidar de mim Agora Se eu me entregar tem que ser pra você É só me chamar que eu vou correndo te amar Agora Agora Mas promete que não vai Me deixar de novo e não vai mais embora Simbora Eu escolhi você Ô musicão E pra curar o frio dessa solidão Preencher esse vazio que você deixou Que você deixou Mas tá fazendo falta o gosto do seu beijo Quanto mais o tempo passa, mais eu te desejo Uou E vem assim Entre as minhas dúvidas eu te escolhi Você é minha certeza, vem cuidar de mim Agora Se eu me entregar tem que ser pra você É só me chamar que eu vou correndo te amar Agora Agora Se eu me entregar tem que ser pra você É só me chamar que eu vou correndo te amar Agora Agora Mas promete que não vai Me deixar de novo e não Vai mais embora Não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil mentira da mente Quando existe amor Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas só bem sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão sou eu Sou eu Eu sei que encontrou alguém pra superar Eu sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão sou eu Sou eu Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu É meu, é meu, é meu, é meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão sou eu Sou eu Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me ligue pra acabar com o meu sofrimento Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Noite e dia vai bem esquecê-la Eu não consigo O meu agulho é menor que o dela Já virou rotina Eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me ligue pra acabar com o meu sofrimento Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Noite e dia vai bem Esquecer eu não consigo Esquecer eu não consigo Meu agulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo, eu me acabo de beber Sucesso, Corona, vamos no avião Puxa, Riquelme, Júnior esticado, maravilhão R&M gravações China 70 Júnior Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Eu tô louco, mas eu tô largado Nada de dormir, vou inventar fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Eu já mandei o pipa na piscina Vigar o paredão, a galera na pensão Tem vida melhor, mas não presta, não Toma no corão e as navias tudo louco Os plebais tirando onda Toma no corão e as gatinhas tudo loucas Toma no escalbiz, os plebais tirando onda Toma no corão e as navias tudo loucas Toma no escalbiz, os plebais tirando onda Toma no corão e as navias tudo loucas Toma no escalbiz, os plebais tirando onda Toma no escalbiz, os plebais tirando onda O freezer tá lotado de gelada Eu já mandei limpar a piscina E ligar o paredão A galera dá pressão Tem vida melhor Mas não presta não Os play vai tirando onda Tomando cora e as palminhas todo louco Tomando scobis Os play vai tirando onda Tomando cora e as palminhas todo louco Tomando scobis Chega avião tirando onda Tomando cora e as palminhas todo louco Tomando scobis Os play vai tirando onda Tomando cora e as palminhas todo louco Jonas esticado E o E-Coduções Riquelme É avião China C3 Esse é bom Marioca C3 Carioca é o cara aí, viu? É o cara do Pernambuco Vai, meu avião, vai Xandinho E os play vai tirando onda E as palminhas todo louco Olha os play vai tirando onda Tomando cora e as palminhas todo doido Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor E vem TV contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o seu carinho Mas não, 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 deixe sozinho Que eu sou vida louca Tudo bem, eu controlo, eu corto assim Me beijo na boca A vestida dançando E a mão não se acabando Eu libero até que o Luís que é novinha já vem rebolando Porto pra ousadia Que eu me jogo no mundo Para de madrugada Vai ter cachorrada, é a dor vagabundo Vai fechar na suíte Adivinha o estresse Eu sei que a mulher alha, quem tem o dedo Que me fraquece Amor Fica sozinho, dá calor Eu sou do jeito que eu sou Se você não mora, eu vou Se você não mora, eu vou Amor Fica sozinho, dá calor Vem TV, ó Vê se me tem de ponto, amor Eu sou do jeito que eu sou Se você não mora, eu vou Pou o avião, vai sol aí, ó Eu gosto tanto de sentir o teu sabor Me meter bem contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o seu carinho Sozinho Sou linda louco Eu gosto assim, eu perco o controle Pelo na boca A lixinha dança Eu libero até que o Luís que é novinha já vem rebolando Porto pra ousadia Que eu me jogo no mundo Que madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo A festa é na suíte Alivia o estresse Eu sei que a mulher alha, quem tem o dedo A China cedente Amor Fica sozinho, dá calor Eu sei Hoje ele tá demais Tá demais Se você demora, eu vou Amor E dá calor Vê se me tira, por favor Eu sou do jeito que eu vou Se você demora, eu vou Se você demora, eu vou Meu amigo Xereba, bota na área Xereba, cadê o touro, Xereba? É, segunda vez é sempre complicado Na sua casa é no cantinho do trabalho Se eu demora, eu sou do jeito de você A semana inteira, ontem bebedeira Não saiu de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo o que dá E não vai voltar E não vai voltar Mas uma semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar Esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar Esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar Esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sei que tem passo pra eu lembro de você A semana inteira, ontem bebedeira Não saiu de casa esperando você me ligar Quem sabe o final, que não vai mandar Mas a semana passou O FDS chegou, FDS quer dizer Vem dar saudade de você Vem dar saudade de te amar Vou beber, vou farrar, esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Vem dar saudade de você Vem dar saudade de te amar Vou beber, vou farrar, esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim É, esse menino com o meu recado Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Alô, xereba, meu amigo Mário querido, divulga essa aí dos WhatsApp da vida Depois das cinco da manhã Que alegria do Xole Amigo do Bem-Bem Amigo do Beltão Façando gravações Alô, tênis, tênis Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci A saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Sei não, viu, Maruxo? Não Até assustei E o copo de cheiro cair na minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu me enquei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar E esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o que eu já escreveu Foi culpa da bebida É só recaída Pelo amor de Deus E esquece Dê-se que ele tava é melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continua o que cê tá passando Cê vai beijando eu e querido vai bebendo Querida O homem do patrão é o fraco Até assustei E o copo de cheiro cair na minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Eu e China vamos pra lá Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o que eu já escreveu Foi culpa da bebida É só recaída Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esquece Dê-se que ele tava é melhor do que eu Esse beijo que deu nele É Henrique O que cê tá passando E aí Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o que eu já escreveu Foi culpa da bebida É só recaída Pelo amor de Deus Esquece E continua o que cê tá passando Cê vai beijando Eu e Xerébio, querido Rompe Pedro E o Jair Monteiro voltou Vai beber também Inauguração da piscina hoje, menino Vamos lá fazer no JN Pedro Esquece R.M. Gravações Solene, vamos dar o primeiro ponto E vamos dar o segundo Xandinho Pássaro, gravações Vamos gravar o sí Primeiro ponto Nós dois sabemos não dar certo E sou pronto e já conto Com o ponto final Quer saber? Não sei expressar direito Mas com meu jeito errado Eu resolvi dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando eu me tocou Eu não sei o que ver Olhando nos teus braços E tenta arrombar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se bater Passa e conversa a mão E se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Primeiro ponto Nós dois sabemos não dar certo E sou pronto e já conto Com o ponto final Quer saber? Não sei expressar direito Mas com meu jeito errado Eu resolvi dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando eu me tocou A mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos E tenta arrombar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se bater Pra segurar sua mão E se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém Rodou na mão O seu cabelo Olhando nos teus olhos E tenta arrombar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém Tentar segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Que rindo Tá na peleja Está à procura São meninas O que eles estão na área É o JGX Eu só queria mais um pouco Desse sentimento louco Te acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Vou ficando puta Ó meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender? Você é casada Eu não quero perder Sei que tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sei que é errado e que vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu que você Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Se acordar de madrugada pra fazer de novo Se isso for pegado Se isso for pegado Quem vai nos julgar Quem nunca morrer vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Vou brigando Minha mão gela Oh meu Deus Oh meu Deus Me ajuda Me ajuda o que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra não ter as aparências Nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é cansado Eu não quero perder Sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Você é cansado Eu não quero perder Sei que é com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver É aviões Chantinho Solange Almeida Quem gostou da Britão É melhor mexer com o filho Do sempre Do que com o coração Coração traiçoeiro Vagabundo Pilantra Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te falar E no cinema Os amigos da balada Eu tomando sorvete E eles bebem do cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o picado Do que com o coração Atenção na virada Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora Marquinhos Amigos Voltei Tava ficando doido Marquinhos Voltou Viu E meus amigos Voltei Eu tava ficando doido E meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora Bebê Bora bebê Que a mata foda Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Essa história do Mário Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te falar Eu no cinema Os amigos da balada Eu tomando sorvete O carioca da cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o picado Do que com o coração Bora doido Bora doido E meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Olha eu tô solteiro de novo Amigo Voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Tô solteiro de novo Meu amigo Voltei E meus amigos Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Calpão C10 Em nome de Nayane Rodrigues Poda íntima A mulher tem que ser bonita Por cima e por baixo O dele me fala A noite cai com ela Falta que você me faz Já tentei te esquecer Mas foi em vão Foi em vão Tantos sonhos perdidos Em meio a ilusão De ter você Pra sempre aqui No meu coração Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Já sofri demais Por essa paixão Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Já decidi Não há medo Não há medo mais Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sai Sai Não volto mais atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus e bye-bye Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor Tanto faz Pra ficar embriagado E mais Eu preciso tanto dessa paz Nem saber para onde seguir Um lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar Não quero te achar Não posso te achar Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Já sofri demais Por essa paixão Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Já decidi Não aguento mais Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sai Sai Não volto mais atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus e bye-bye Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor Tanto faz Pra ficar embriagado E mais Eu preciso tanto dessa paz Nem saber para onde seguir Um lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar Não quero te achar Não posso te achar O melhor porra do Brasil Júnior Fala É um discol Que é esse redondo Diamantes Langerri A Langerri do Brasil Naturalmente Brasileira Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que estava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado A gente falava de amor Pena que a nossa paz já se calou E a cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto Distante do amor Que pena que a nossa paz já se calou E a cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Sucesso Sucesso Barilha Mendoza Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que estava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado A gente falava de amor Pena que a nossa paz já se calou A cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Tão perto Distante do amor Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade R11 Chamatiz Langellis Moça Flor Diz O meu diz Gostei Gravando tudo Meu amigo Calma o CD Estranho A galera que divulga a gente Todo o estado de Anagoas e no Brasil É novo na banda Meu amigo Paulo Avião Carioca cedeu o encontro E meu patrão Jonas Lira Chupa alumínio Jonas Lira Cadê os pilotos Tão descansando Vão voar pra longe amanhã China CD rapaz Você não foi meu camarim É esse mesmo O adutor é esse mesmo Vem assim ó Parará 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 Simbora Vem com o amigo Ai Ai Quem sabe Vem cantar em meus alamores Vai Eu Eu passo direto Vou dormir no banco de cor A janela é o teto O sol lá Bora doido Bora doido Bora doido E o porta maravilha O barro O quê? R.M. Gravações E hoje eu tô ragado Vamos beber Meu carro tá estourado Vamos beber Eu meto o baratão Simbora Vem a galera Vem o baratão É Chão Chão Que lindo Olha que é chão Chão Olha que é chão Chão Descendo até o chão Chão Ai Curtindo o avião Olha que é chão Descendo até o chão Agora vou ser Olha que é chão Chão Descendo até o chão 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 Meu carro virou a pé Vou dormir no banco de cor A janela é o teto solar E o porta maravilha Olha que é chão Vamos beber Onde eu tô Vamos beber Meu carro Agora todo mundo Vai descendo até o chão Vai Luan Quebra o avião Vai Bora gareca do choro Cheira no sabão Olha que é chão Descendo até o chão É não Yuri Olha que é chão Descendo até o chão 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 Olha que é chão Chão Bora queimar os dedos Vai Vem na pegada da minha Elite C3 Solta DJ Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Favorável Eita você Eu te avisei Meu bem Vai pra farra tudo bem Vai com calma Que eu te conheço Como ninguém Paga amigo toda vez Depois nem lembro o que fez Fica chapada Pede a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das cobit Abrindo pra aventura Começa Não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Eu já sei como isso vai ser Termina Ô amiga Falei pra você Sempre sobra pra solange Cuida de você Para de beber Para de beber Ô amiga sua louca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra solange Cuida de você Para de beber Miga sua louca Para de beber Eu te avisei, meu bem Vai pra barra, tudo bem Vai comprar uma que eu te conheço como ninguém Vai caber tudo toda vez Depois nem lembro o que fez Caixa a barra, aperte a linha, até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gosta do som das capites Abrindo pra aventura começar Não tem quem te acompanha Bebe tequila e champanhe Já se come, isso vai terminar Ô, minha sua louca, para de beber Falei pra você, falei pra você Sempre sobe a braça longe, cuida de você Para de beber, para de beber Ô, minha sua louca, para de beber Falei pra você, falei pra você Sempre sobe a braça longe, cuida de você Para de beber Falei pra mulher de beber É aviões, é TN gravações A minha lingerie, a lingerie no Brasil É diamante Que a sua outra com o DVD Essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonda Cada dose cai na conta, os 10% aumenta Sucesso, Marra e Maraíza Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero, já me tornou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada, me mudou pra ouvir o botão A terceira música, nem acabou, tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, ele não tá tocando, fosse ligação Nosso amor seria enganou, seria enganou E a sombra com o DPD, essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonda Cada dose cai na conta, os 10% aumenta E a sombra com o DPD, essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonda Cada dose cai na conta, os 10% aumenta Gênio C10, série chip gravando tudo aqui em gravações Calma o C10, estrela C10, passa as gravações Nem acabou, eu tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, ele não tá tocando, fosse ligação E a sombra com o DPD, essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonda Cada dose cai na conta, os 10% aumenta E a sombra com o DPD, essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonda Cada dose cai na conta, os 10% aumenta Desse jeito você me desmonda Cada dose cai na conta, os 10% aumenta E a sombra com o DPD, essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonda Cada dose cai na conta Sucesso, Bahia e Paraíso Amiga Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Mas ela gosta muito de viagem Pode cadê que livreja Mas sempre que encontro amiga Escuta que o namorado não deixa E não foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Pois sou da loura e sua morena E fazer elas de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Amiga Amiga Só se voa Amiga Parceira Só se voa Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga Amiga Parceira Só se voa Amiga Amiga Parceira Só se voa Amiga Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Eu te falei que ela gosta Muitinho de viagem Pode ir cá Tequilo e beija Mas sempre que encontra um amigo Escuta que o namorado não deixa E não foi qualquer conversinha Que coração nação Mas se bem que não é culpa Seu dedo dela Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Pois sou da loura Nem sua morena Fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Amiga Parceira Só se voa Amiga Parceira Só se voa Amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga Vai Só se voa Amiga Parceira Só se voa Amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras A ideia é essa, gordinho Soranja Vem na vontade Com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto Vem, 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 tem vendido certo em você Não deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora Pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver piando Vem na vontade Com vontade Chega em próximo Hoje eu quero Você sabe que eu gosto É bem em gravações Tira o seu dedo Tira o seu dedo Tira o seu dedo Passando gravações Calma Estrela C10 Vem Vem Tem que eu tiver certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar Então vem Não sou de fazer muita pressão Não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora Pra te dominar Vira a tua cabeça Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver piando Vem na vontade Vem na vontade Com vontade Chega em próximo Já quero e você sabe que eu gosto Vem na vontade Vem na vontade Vem na vontade Vem na vontade Xandinho Vamos lá, bora da Solange já Vai Bora bebê Bora querido Não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora bebê, vou não Não posso não Ela não deixa eu sair Quem nunca levou um Meus amigos, não você não vou te dar Casino Antes eu vivia na balada Agora é confusão E todo mundo quer saber O que eu esqueço de ser sapato Sou homem raciado Se você não vigiar Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser sapato Tem jeito não, né? Bora bebê Não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora bebê Oh não, não posso não Não posso não Ela não deixa eu sair Nenhum potão Bora bebê Oh não, não posso não Minha mulher, o nome dela é confusão Bora bebê Oh não, não posso não Carí Erfahr Carinhão tá junto com o avião Carinhão, tá junto com o avião Carinhão, tá junto com o avião Minha mulher, a batera RM gravação Meus amigos um mostreiro Vou te dar esse casinão De casa, não Antes eu vivia na balada Agora é confusão, calmo que você desce E todo mundo quer saber que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado, sempre sento vigiado Todo mundo quer saber que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado, sempre sento vigiado Bora bebê Não posso não, minha mulher não me esconde Segura, vai Não posso não, ela não deixa eu sair Bora bebê ou não, a Xanica Bora bebê ou não, não posso não Riquelme Viva, amor Viva R.E.M. Gravações A velha está sozinha do que com você Eu vi que de nós não tem mais nada a ver Vou dar ponto final, vou te esquecer Deixei de ser festa Tô curtindo, tô falando com as amigas aqui Deixei de ser festa Deixei de ser festa Agora fica essa curtidazinha só tô aí Deixei de ser festa Deixei de ser festa Tô curtindo, tô falando com as amigas aqui Deixei de ser festa Deixei de ser festa Agora fica essa curtidazinha só tô aí Deixei de ser festa Falava alguém Mas tava triste, não tava bem Ficava em casa esperando a ligação, a mensagem Fez um romance, você queria um lance Falasse casamento, você pedia um tempo Acordei, não quero mais viver nessa situação Não quero não, ai Melhor estar sozinha do que com você Eu fico entre nós, não tem mais nada a ver Vou dar ponto final, eu vou te esquecer Deixei de ser besta, deixei de ser besta Tô curtindo, tô falando com as amigas aqui Deixei de ser besta, deixei de ser besta Agora fica só curtindo a minha sozada aí Deixei de ser besta Tô curtindo, tô falando com as amigas aqui Deixei de ser besta Agora fica só curtindo minhas fotos aí Me dedicava a alguém Mas tava triste e não tava bem Ficava em casa esperando a ligação, a mensagem Feio romance, você queria um romance Falasse casamento, você pedia um tempo Acordei, não quero mais viver nessa situação Não quero não Melhor estar sozinha do que com você Eu fico entre nós, não tem mais nada a ver Vou dar ponto final, eu vou te esquecer Deixei de ser besta Tô curtindo, tô falando com as amigas aqui Deixei de ser besta, deixei de ser besta Agora fica só curtindo a minha sozada aí Eu deixei de ser besta Tô curtindo, tô falando com as amigas aqui Eu deixei de ser besta Agora fica só curtindo minhas fotos aí É arraia do aviões É arraia do aviões Flora bonita da farra chique Barreira Produção, Júnior Bala Diogo Bala Solange Almeida Amadeu e Juca Onze MC Expo Pro Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo o que eu plantejo É agora cedo ir trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achou Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona A luz tão piscando Toca no vale E trabalhar Hoje é só parra Pinho e foguete A luz tão piscando Paredão Toca no vale E volta Que é bem E trabalhar Carioca Cê desfala Vi é um encontro Fala lindo E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo o que eu plantejo É agora cedo ir trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achou Era pra tomar uma Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona Olha que a luz tão piscando Paredão Tá tocando Paredão E na manhã Hoje é só parra Pinho e foguete A luz tão piscando Paredão Tá tocando E trabalhar Amanhã é um cacete Hoje é só parra Pinho e foguete A luz tão piscando Paredão Tá tocando Paredão E trabalhar Amanhã é um cacete Hoje é só parra Pinho e foguete A luz tão piscando Paredão Tá tocando Olha que a luz Amanhã é um cacete Hoje é só parra Pinho e foguete 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 É o encontro do ano E a galera da rodinha E a galera da rodinha E a galera da rodinha Te valoriza Já chora Já, já tu esquece Ele é quem vai Amor, né, Renan? Não, não sei não Simplesmente nada Você é linda Vem, 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 meu E vai na frente de desleio Não, não, não A sua maquiagem Sai da cozinha Simbora Você é seu chefe, rapaz Vamos descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada Se ficar piradinha E dançar E a galera da rodinha Te valoriza Baixa, 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 baixa E a galera da rodinha E a galera da rodinha De valoriza Deynchronamento E a gente que ainda ły Jefe, baixa, 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 da luz Pensava que o mundo girava em torno de você Que nunca conseguia mais te esquecer Que depois que magoasse o meu coração Bastaria um sorriso meu pra ter o meu perdão Iludido, convencido Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui chegada me faltando ar Tô aqui com tanta boca pra beijar Romando toda com seus amigos Você não imagina o que hoje vai rolar Vou tá acreditando não Vou bater o acelmo pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô recrutindo na balada com a galera Seja ela Tá acreditando não Vou bater o acelmo pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô recrutindo na balada com a galera Você já era É aviões É aviões É a na piraca Iludido Convencido Pensava que depois que me deixasse ia acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui chegada me faltando ar Tô aqui com tanta boca pra beijar Tô mandando toda com seus amigos Você não imagina o que hoje vai rolar Tá acreditando não Tá acreditando não É aviões Tá acreditando não É aviões Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô recrutindo na balada com a galera Você já era Tá acreditando não É aviões É aviões Bate o acelmo pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você me quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô recrutindo na balada com a galera Você já era Bate o acelmo pra mostrar É aviões É aviões Eu não mexo com a bunda, as mãos Quero ouvir E todo mundo tá gostando de fazer o movimento Agaraguinho, agaraguinho Gostei do moço que vai fazer isso Que sensação Estourada com o riquelmo E também da perda no sul Mexe com a bunda, as mãos Ela mexe com a bunda, as mãos Ela mexe com a bunda, as mãos Eita, patroa Ela mexe com a bunda, as mãos Todo mundo tá gostando de fazer o movimento Todo mundo tá gostando de fazer o movimento Ela mexe com a bunda, as mãos Ela mexe com a bunda, as mãos Ela mexe com a bunda, as mãos Vai, 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 vai. Amor na mão. Pássaro, gravações. Calma, ou seja, Deus. Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar meu paredão pra Eu tiro e ela pede Digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Diz pra mim, vai! Eu tiro e ela Digo não e ela chora Novinha, o que? Quem sabe que eu tenho a paredão aí, vai! Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar meu paredão pra tocar Vou botar meu paredão pra tocar Meu amor já vou cansar Eu acho... Sabe comigo, vai! Amanhã boto de novo Não, amor, eu vou chorar! Vou botar, vou botar meu paredão Vai! Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar E o único para não Maravilhão! Vai me gravar suas ações Barra chique Barreira produções Barra palcina! Barra palcina!